Estou tão cansado. Estamos em terras inimigas. Temos que esperar reforços escondidos aqui. Sim, senhor! Nós temos que montar guarda. Sim, senhor! Porque se os inimigos atacarem, nós morreremos. Sim, senhor! Não, não, quer dizer, não, senhor! Isso não pode acontecer. Então vamos revezar. Quanto um vigia, o outro descansa. Sim, senhor. Eu vigio, senhor. Ok. Então fica alerta, fica atento e só me acorda se avistar inimigos. Inimigos, senhor? Sim, só se avistar inimigos. Seja comigo, senhor! Não parei para que você me acordasse se você me acordasse. Você disse inimigos. Mas eles eram amigos, senhor. Não eram inimigos. Como não eram inimigos? Se eles nos atacaram? Sei não. Nós estamos todos juntos, comemorando. Com certeza não há inimigos. Deixar inimigos... Assim... Colin... Ai... Não... 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 Não...